Fala, povo! Eu sou o Paulo e eu sou o Antônio Pop. O Pop, né? O Pop, o Pop da Editora Buró. Ótimo! E vocês estão no Covil dos Jogos, diretamente do Diversão Offline. Estamos aqui no stand da Buró. Aí eu tenho estudado na pronúncia. Inclusive, já errei várias vezes. Já falei Buró, já falei Buró. Mas você vai me corrigindo. É Buró. Buró. Mas a gente é safadinho. Chamou de Buró, a gente vira e olha essa galera. Também atende. Problema atende. Ó, prazer estar com você de novo. Obrigado por receber o Covil aqui no stand de vocês. E já estava com saudade. Desde a CCXP, né? É isso aí. Muito tempo se passou. Infelizmente, hoje eu não consegui um adereço digno. Mas estou de chapéu. A gente já teve o Hello Kitty. A gente já teve um passado um pouco melhor. Peço desculpas aí pela... Verdade. Né? Quem é das antigas lembra dela, né? Quem já viu o vídeo antigo, comenta aí. Tudo jóia. Tudo ótimo. Com você, tudo bem? Eu tô mais bonito, né? O pessoal tá vendo você também. Bom, Pop, eu quero saber de você primeiro como é que foi o evento. Ainda tá acontecendo, obviamente. Mas como é que foi... Se você sentiu diferença do ano passado pra esse, como é que foi o evento pra vocês? Cara, assim, o evento melhorou significativamente, tanto na parte da estrutura, quanto no público, quanto nos próprios stands, né? A impressão que dá é que cada ano que passa as editoras estão pegando espaços maiores. Um público legal, amplo, diverso. Muita gente bonita. Um ou outro que destoa, né? O Jean ali tá destoando um pouco. É, mas assim, muito legal o evento mesmo, tanto na questão de venda, quanto na questão de divulgação dos jogos pro público. É uma festa, uma grande festa. A festa do nosso mercado, né? Anual. Pra gente tá maravilhoso. É a nossa Disneylândia. É a nossa Disneylândia. E eu fiquei muito feliz que, conversando com o pessoal, tem muita gente que veio pela primeira vez. Sinal que o Rob tá crescendo no Brasil, o pessoal tá se interessando. E eu espero que quem tem vindo aqui no Diversão Online tenha se divertido tanto quanto a gente. Talvez cansado menos, mas se divertido tanto quanto a gente. Topi, falando em novidade, o que vocês trouxeram aqui pro pessoal poder jogar, eventualmente poder comprar? De novidade do Board Game, a gente tá trazendo aqui, das quatro caixas que nós financiamos, estamos trazendo as duas primeiras, né? Pro pessoal que não financiou agora a venda direta, a lojista aqui no balcão do evento, no nosso site. A caixa base e a primeira expansão, que é o Boiú versus Chapeuzinho Vermelho. Joguinho legal, divertido, bom pra botar porrada, bom pra botar a Alice pra bater no reator, pra botar a Chapeuzinho pra bater no Simbar. Então, quando eu era mais jovem, fazia aquela brincadeirinha, quem ganha na porrada? O Homem-Aranha ou o Batman? Então, agora você consegue pegar essas figurinhas aí e botar na prática pra ver quem que dá porrada um no outro. Muito legal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E é uma linha bem extensa, né? Bem extensa. A gente no Brasil já tem produzido quatro caixas, são duas expansões menores e duas caixas maiores. E a intenção é o jogo popularizando a gente tentar trazer o máximo de coisa lá fora aqui pro Brasil. A gente acredita bastante na linha. Pois é. Já jogou, Paulo? Não, não já. Então, ó, levo esses dois pra vocês. A gente nem merece. A gente nem merece, mas eu sou o inconsequente, né? É inconsequente. Tô dando pra eles. Olha aí. Coisa linda. Vamos mostrar lá no canal, vamos jogar. Vamos... Já, rapaz, gosta da treta, né? Vamos disputar contra ele. Com certeza. Bom, mas a Buró não é só o jogo de comunhão. Isso aí. Então, a gente também, quem conhece o trabalho da gente sabe que a gente trabalha também com RPG, né? Finalzinho do ano passado a gente fez um financiamento coletivo de grande sucesso. A gente financiou o Old Dragon RPG, que é um RPG da minha autoria, né? Puxando a sardinha pra minha brasa. E a gente tá faltando uma semana pra entregar. O prazo máximo é final de junho. A gente vai entregar isso a partir da semana que vem. E a gráfica mandou pra gente um livro, né? Um exemplar de cada um dos oito livros que a gente financiou, pra mostrar pro pessoal. Então, tá aqui, ó. Olha aí. Os três básicos, né? Essa aqui é a nova edição, né? Segunda edição. Do Old Dragon. Inclusive, pra quem tiver curiosidade, nós fizemos duas sessões, né? Dois gameplays. A última caravana do outono. Isso. Eu me lembro que eu assisti. Ah, muito bem. Espero que a gente tenha, né, conduzido da melhor forma que você viu. Foi ótimo. Então, dá pra acompanhar, pra conhecer o Old Dragon. Claro que a gente fez tudo baseado no livro que não tava finalizado ainda. Óbvio, tem várias coisas que mudaram de lá pra cá, mas tudo bem. Mas dá pra ter uma ideia de como é que é um RPG aí, no estilo mais clássico, né? Mais malemolente, mais moleque, mais pé no chão, né? Mais futebol de boa de meia. Que isso! Mais várzea. Foi isso ali. Resumiu bem, pô. Tá fiado, hein? Tá fiado, rapaz. Então... A gente estuda. Tá. Muito bem. Então, isso aqui em breve... Claro. A preferência, provavelmente, é de quem financiou, vocês vão entregar. Só pros financiadores. E depois? A hora que 75% dos códigos do correio ou da transportadora derem entregue, aí a gente manda pra loja pra todo mundo poder comprar. E como sou inconsequente, a gente manda lá pro Covil também. Aí você tá ultrapassando da inconsequência. Eu agradeço. Então, gente, ó. Assim que entregar pros apoiadores, vocês já vão conseguir encontrar aí o Old Dragon. E, Pop, antes da gente botar um ponto final, você tem algo que você pode dar de spoiler pro pessoal aí que vai vir no segundo semestre? Spoiler. Vocês sabem que a Burô é péssima de spoiler? Porque a gente tem uma política interna de não prometer. Não, se não puder prometer, não prometo. Então, a gente não promete. Por que a gente não promete? Primeiro porque a gente não consegue ter controle absoluto das datas, né? A gente depende de fabricante, de transporte. A gente depende do mundo não entrar em guerra. A gente depende de não ter pandemia. A gente depende de uma cara... Caralhada. Caralhada pode. Caralhada pode. É possível. Depende de uma caralhada de coisa que a gente não controla. Então, quando a gente promete, quando a gente divulga, a gente cria uma expectativa na cabecinha de quem assiste a gente e nem sempre isso é positivo. Porque, às vezes, um jogo que eu prometi lançar, eu posso não querer lançar porque o concorrente lançou algo parecido, melhor, algo que vai comer parte da minha parcela, do meu público-alvo. Então, a gente não promete. Mas a gente está trabalhando em um monte de coisa. Jogos nossos, jogos próprios, linhas novas de jogos, jogos maiores, jogos menores, mais coisa de RPG. Um monte de coisa e, no devido tempo, a gente vai cuspindo. Perfeito. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. O bom da Burur é que é assim, você não espera absolutamente nada. Quando você vê, está na tua mão. Você não precisa nem esperar. É o melhor, né? Acordar com o trem na mão é sempre melhor do que esperar, não é? É sempre melhor. Nunca me enganou. Nunca me enganou. Em Minas, trem é tudo. Palavra, Gurina. Trem é tudo. Trem é tudo. Óbvio. Vamos ver o mercado final para quem está nos assistindo. Gente, um abraço para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Continua jogando. E aquele colega de trabalho, aquele primo que você acha que vai levar jeito, vai gostar de jogar, leve ele para jogar. Começa com uma coisa mais light. Converte. Quanto mais gente você trouxer para o hobby, é melhor para você, é melhor para ele, é melhor para todo mundo. Isso aí, ó. Palavra do Pop. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Acabou o programa. Te deixei sem palavras. Um abraço. Um abraço. Um abraço.